O nosso destino genético é determinado no momento da concepção. Na fusão do óvulo com o esperma, a primeira célula tem um núcleo contendo 46 cromossomos, 23 da mãe e 23 do pai. Complementando cada cromossomo firmemente envolto em um feixe está o nosso DNA, o código da vida. O código do DNA é feito de duas sequências de bases nitrogenadas ajustadas, combinadas e entrelaçadas na famosa estrutura da dupla hélice. Cada uma das quatro bases faz par com outra base e sempre nos mesmos pares, A com T e C com G. Essas bases então se transformam em feixes, dezenas de milhares por vez. Esses feixes são os nossos genes. É o molde da atividade genética que constrói todas as diferentes células do nosso corpo.